A Nichelle vai dar um up na sua casa e na sua vida. A cada 50 reais em compras, você concorre 50 vales compras no valor de 400 reais e há um up zerinho. Aproveite! Argamassa, botomassa, 20 quilos, 7,90. Tinta, subinil acrílico fosco, 18 litros, 289,90. Carro e casa com cheirinho de novo. Promoção, a Nichelle vai dar um up na sua casa e na sua vida. Nichelle, 40 anos. Francisco Deirosso, Nicola Pelanda, Fazenda Rio Grande e Pinhais. A Nichelle, 40 anos.